Olá, alunos! Vamos fazer aqui um exercício envolvendo calor sensível. O que é calor sensível? É quando a gente adiciona calor ou retira calor de um corpo. Vamos supor aqui um conjunto aqui, uma massa de água aqui, 2 litros de água. E a gente adiciona a essa quantidade de água aqui um calor, uma energia em quilojoules. Aí a gente pergunta, vamos supor que a gente tenha elevado a temperatura da água de 20 graus para 60 graus Celsius. Qual foi a energia adicionada? Só que essa informação dá para calcular? Dá porque como não houve mudança de fase, a gente usa essa expressão, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Onde o Q é a energia trocada em quilojoules, aqui a massa em quilogramas, Aqui é o calor específico da água, que a gente vai chamar de 4,2 quilojoules, quilograma graus Celsius. E aqui é a variação em temperatura, que é essa diferença. Delta T aqui vai ser 60 menos 20, dá 40 graus Celsius. Então aqui eu tenho 40 graus Celsius aqui. Então aqui eu vou colocar 2 quilogramas, porque 1 litro praticamente é igual a 1 quilograma para a água. Então fazendo essa conta, vamos lá, vamos multiplicar na próxima página. O Q é trocado então, vai ser igual a 2 quilograma vezes 4,2 quilojoules, quilograma graus Celsius, vezes 40 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai cortar o quilograma com esse quilograma, e o grão Celsius corta com esse aqui. Aí a gente vai ter então como resultado dessa equação, calor trocado em quilojoules, como eu falei a unidade agora há pouco, vai ser igual a 40 vezes 2, dá 80. 80 vezes 4,2, que dá aproximadamente 336 quilojoules. Então veja que é fácil calcular a energia trocada no caso do aquecimento. Algumas pessoas podem falar, mas o calor específico, o Czinho, que é calor específico, não era da água, né? 1 quilocaloria, quilograma graus Celsius? Sim, era assim, é a mesma coisa, porque a gente sabe que 1 quilocaloria é a mesma coisa que 4,18 meia quilojoules. Eu arredondei para 4,2 na questão para simplificar. Então veja que por isso eu posso usar, se eu tivesse usado 1 quilocaloria, o resultado seria o quê? Em quilocaloria por calor. Seria quanto? Seria 17,6. Seria a mesma coisa, só teria trocado aqui a unidade e aqui ia passar para quilocaloria. É isso, espero que eu tenha entendido e até a próxima aula.